Vamos ao pulo de partida, talvez agora quarto do programa, impaciência do Ertugru, balança Atenção, foi dada a partida para o quarto par, miolo de raia, toma Pander, Ertugru, alivrando o corpo inteiro lá por fora O Mura passou para a segunda e Paxi, o Blue aparece em terceiro com o Licenciê, Licenciê lá por fora, avança, tenta a segunda na ponta Agora o Mura, o Licenciê avança por fora, botou a segunda e em terceira, aparece Ertugru, em quarto, Paxi, Blue em quinto, sete, são em sexto Lá por fora, rola o hora e na última colocação vai atuando o Prima Rico, vão terminando a reta oposta Vão entrar pela grande curva, por dentro, o Mura tem cabeça e pescoço lá por fora, Licenciê em segundo Junto aos paus, Ertugru, em terceiro, Paxi, o Blue agarrado em quarto, em quinto, pelos paus, vai atuando a Prima Rico Sete, são em penúltimo, em último, rola o O, vão se aproximando da reta final O Ponteiro, o Mura avança o Licenciê por fora, contornam a curva de chegar e vão entrando pela reta final O Mura mantém cabeça e pescoço e Paxi, Blue avança cá por fora em frente às gerais O piloto do Paxi, Blue não fez correr Avança por fora e vem tentar a primeira lá por dentro O Mura tenta resistir procurando um caminho, Ertugru, Ertugru avança lá por dentro Ertugru tomou a segunda, Ertugru avança lá por dentro e vem tentar a primeira, Licenciê tem cabeça Ertugru avança com sete, são cá por fora Lá por dentro, Ertugru vai botando do lado e vai sacando cabeça e pescoço e o Capor fora Licenciê em segunda, na ponta Ertugru, vitória para o aniversariante do dia Bruno Queiroz, cruza a faz de avinal, Ertugru, Licenciê, o Mura sete, são Até os demais, anunciamos quatro, Ertugru